Tô aqui mais um maranhense lá de Imperatriz, o Marco, Marcos Rolista, ele disse que acredita que gente vira bicho, aí ele tinha uma mulher e eles ponhavam arroz na meia lá no trecho seco, vivendo numa pindaíba desgraçada, aí ele dizendo, ô meu Deus, me tiraram dessa vida, meu Deus, que eu não aguento mais trabalhar pra fazendeiro barato, ser escravo de fazendeiro, ponhando arroz na meia, dentro da lagoa com água na cintura, o jacaré já mordeu minha mulher, com arranca o braço de minha mulher, mesmo nós com água na cintura, meu Deus, quando é de noite chega a mulher tá com as carnes dos pés tudo engiadas, aí um dia ele foi pra roça apoiar o arroz e escutou uma voz dizendo, dentro de uma moita de tucum, dentro da roça de arroz, disse, ê Zé, tu quer ir cá Zé, e ele calado, foi no outro dia que ele chegou lá de sirene, tu não sabe o que eu escutei, disse, não tem aquela tapera velha pra onde mora aquele povo, que foram embora, tá só as tapera velhas e os pés velhos de manga, disse, eu escutei uma voz dizendo, bem assim ó, ê Zé, tu quer ir cá Zé, e ela disse, o que foi que tu disse, ele, não eu fiquei calado, rapaz, isso é uma alma, uma vez querendo te amostrar um pote de ouro, um miséria desse, nem responde, amanhã tu responde, aí só que ele ficava o dia todo indo dentro do arroz, dormindo só em casa na hora de comer, e não fazia porra de ouro, aí, quando foi no outro dia que ele vinha voltando, que me pariu na tapera velha, cheio de pé de manga e ventando, e ele escutou e disse, ê Zé, tu quer ir cá Zé, e ele, quero, tu vai trabalhar fi de rapariga, desse jeito ai tu não dá conta nem de dar de comer, até a mulher que tá grasa rapaz, mas ele só mole de lá, hahaha e eu falei pra ele, diz, ê Zé, esse era pião escondido dentro do mato, o que que tu acha, ó a cara dele, hahaha Ha, 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 ha.